Olá pessoal estou aqui para mais um react hoje atendendo a pedidos do Alexandre Gonçalves aqui abaixo e do vice-presidente acho que talvez o morão mas enfim a música meaning of life da banda híbrida é uma banda de heavy metal brasileira também olha veja só muita coisa coisa brasileira rolando aqui né eu acho que por isso que acaba tendo mais violão não sei suspeito mas é uma banda de Porto Alegre inclusive a banda gaúcha eu particularmente não conhecia essa banda vou conhecer agora junto com vocês nesse react onde vou ver o clipe a música e a letra também vamos dar uma conferida então hoje nós vamos conhecer a música meaning of life essa música música é do álbum metamorfoses também está disponível aí no Spotify e metamorfoses mas tem um set no lugar do tempo não sei porquê mas se você souber porque que é esse set no lugar do que coloca aí nos comentários também para você que não me conhece eu sou o professor Rodrigo Alencar e para você que tá começando a tocar violão gosta de violão tá iniciando também tem muito material gratuito aqui para você basta você ver no link da descrição você pode conferir também muita coisa disponível lá no meu site pronto Rodrigo Alencar.com.br antes de assistir esse react eu quero só te lembrar para você comentar aí abaixo se tiver alguma sugestão de música para fazer um react música vídeo qualquer coisa mas que tem que tenha a ver com violão tem alguma coisa em torno do violão aqui que aí essa é o tema principal do canal tem a relação direta com violão pode ser inclusive qualquer estilo de música tá bom e não esquece claro de dar um like se inscreve aí para me acompanhar para acompanhar os próximos reacts ou aulas que eu vou fazendo é e vamos lá eu vou inaugurar aqui um estilo diferente aqui do react do que eu vinha fazendo e vocês me falem nos comentários se vocês acharem que ficou interessante achar que foi legal ou vocês pode ver aqui a música começa direto já na letra e não tem introdução Ela vai direto A gente tem basicamente um violão Tocando um violão de aço Tem o vocalista cantando Junto com ele tem um backing vocal Fazendo a mesma melodia Só que uma oitava abaixo Então bem mais grave Aí você pode ouvir no fundo Ficou bem legal Acho interessante essa composição de oitavas Porque ela muda um pouco mais o timbre Fica uma coisa mais agradável Mas vamos continuar Brick by brick We build up But sometimes It's okay to break down Through the wreckage We see how life Works by itself If you have to give up on something Don't be afraid Because life doesn't have to be perfect Ah esqueci Tinha colocado os fones de ouvido aqui Mas enfim Tô correndo agora pra ouvir um pouco melhor Parece que tem a bateria também agora nessa introdução Não sei se tem baixo ou não Mas enfim Agora eu vou ouvir bem melhor a música No clipe você vê essa menininha aí Que tá Aparentemente ela sonha em ser bailarina E está ganhando a sua sapatilha Então você tem um investimento aí Da família Que aparentemente é de uma origem mais humilde E tá investindo no futuro Mais sonhador Num sonho da menina Em dançar e alçar Um futuro diferente Então continuando aí Leave your way Break the rules and forgive fast You must laugh without limits Let the shock shine down here Make you turn on It's a Mirai of Life Ride your Mirai of Life It's a Mirai of Life Ride your Mirai of Life Olha que interessante Mesmo no refrão Onde é comum Os instrumentos irem pro refrão Com distorção Mais pontuais Assim como acontecia no trabalho do Edu Que a gente viu aqui já no React Na verdade é até fácil comparar com o Edu Porque a banda segue mais ou menos a mesma linha É o que é rotulado assim Com o heavy metal melódico Também E não tem aquele apreço Ou aquele foco Em ser rápido Em ser Tem aquele riff Aquela atenção A guitarra De estar à frente até aqui A guitarra Os violões Estão tudo mais de fundo Compondo mais a textura Apresentando apenas a harmonia Interessante que eles não abandonam o violão Quando entra no refrão O violão continua junto com a guitarra Então compõe uma música mais balada Mais melodiosa Mais canção mesmo Foi uma proposta aí que pra mim Ficou legal de se ver Ficou legal de se ver Olha que interessante essa parte Que funciona com o pré-refrão Na segunda vez Você tem um verso Se eu não me engano Vem o verso Depois vem o refrão Agora vem o verso E um pré-refrão Teve uma parte nova Que aparece com um backing vocal Acontecendo Falando as frases repetidamente E ele compondo a melodia Em cima dos backing vocals Fica muito interessante Esse trabalho de vozes É uma coisa que sempre chama atenção Em qualquer estilo de música É uma proposta Que normalmente demanda mais da banda Porque demanda que vários cantem Vários componentes da banda cantem E só o vivo É mais difícil de ser executado Porque exige uma afinação Uma postura vocal diferenciada Pra isso funcionar melhor E ficou muito legal Gostei muito da proposta Ficou bem interessante Que ficou um contraponto Entre os backing vocals juntos E o vocalista aqui Trabalha muito bom mesmo Então continuando aí Reprom novamente Música 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 It's a me of life Life is a journey of moments Leave your way Muito bom, muito bom mesmo Vocês podem ver aí, fica o site do YouTube aí, o Hibri Quem que gostou, se inscreve aí no canal Então vocês podem ver aí também Que apesar da história que acontece, no clipe Você tem investimento aí, parece que é da avó, na verdade, né? É investindo no futuro dela na dança, né? E mostrando a trajetória dela, ela ensaiando, treinando Se expressando através da arte, através da dança Mostrando um caminho de felicidade, um caminho de realização Porque não necessariamente você precisaria ter uma realização plena Tipo, nos palcos, como uma bailarina Afinal de contas, é uma menina humilde Uma menina negra Que veio de uma outra realidade Enfim, ela não é demonstrado isso Mas fica implícito Que é um caminho difícil Não foi uma coisa fácil a ser percorrida Proveniente da origem Proveniente também de preconceito Que eventualmente possa ter sofrido, né? Que é uma realidade no nosso país Falando isso também pensando que a banda brasileira Que a gente entende a nossa realidade aqui Do nosso país E aí você vê também Que a menina Ela Apesar de não alcançar os holofotes De grandes teatros De uma carreira no Valé Mas você vê a felicidade Sendo expressada A conquista A expressão na arte Dentro lá da comunidade Ela dançando na frente da avó Ela se realizando naquele momento Mesmo naquele lugar que não propicia Tantas oportunidades Para ela Que às vezes dificulta muito a vida dela também E a representação ali da felicidade Da realização Tanto dela quanto da avó Provavelmente a avó, né? Realizando o sonho dela E ela Contemplando a felicidade da própria avó Na sua própria realização Então assim É muito interessante aí Essa discussão Tipo O que é Esse sentido da vida O que é sucesso de fato Entende? Porque muitas vezes O sucesso não está ligado A realmente O expoendor Assim Do ápice Daquela área De você ser um expoente Para o mundo Sabe? Não Mas você simplesmente Realizar Você se realizar Naquilo que você está fazendo Você atingir outras pessoas E Fazer elas também Se realizarem O seu contato Ou com o seu trabalho Então eu acho que é um pouco Sobre isso também Esse sentido da vida A relação com o clipe Bem gravado As câmeras Que vão girando Em torno da banda Acho que ficou Uma gravação bem legal Os focos Nos instrumentos Nos momentos certos Uma coisa mais simples Mais eficiente Para o clipe E ficou legal Para a gente conhecer O rosto De todas Da banda Que não é uma banda Tão conhecida Mas fica legal O registro Em vídeo De todos Acho que isso Conta bastante Isso é bem legal Fica aí para você Também o questionamento Você que está assistindo Qual que é o sentido Da vida para você Traga aqui para os comentários A sua interpretação Disso também Temos o solo Bem trabalhado Assim Bem melódico Bem sonoro Assim Trabalhado em cima Das notas Cantadas Do refrão Também Então assim Simples Direto E bem feito Esse é o trabalho Desse solo Tem um trecho Onde o solo Acontece Sozinho Individualmente Mesmo Ele como foco Da tensão E tem um bom trecho No final Que ele acontece Como resposta As frases Cantadas Do refrão Então Segue desse jeito Até o final E voltamos No finalzinho Com Da mesma forma Como ele inicia A música Então daquela forma Mais um violãozinho Mais tranquilo Fechando de novo Diminuindo a dinâmica Da música Para a finalização Da obra Muito interessante Não conhecia a banda Achei o trabalho Bem bonito Bem legal O clipe Estão de parabéns Parece que é um trabalho Novo De 2022 Imagino que Devido a pandemia Não é fácil Ficar Gravando O clipe Ou fazendo Fazendo esse trabalho Ainda mais Se tratando de Brasil Então Realmente Fica os parabéns Para o grupo Não esquece também Se você teve Alguma outra interpretação Ou coisas Que eu não falei Aqui ainda Sobre o clipe Sobre a música Coloque aí embaixo Nos comentários O que você achou A banda O que você não achou E vamos lá Ver um pouquinho Da letra Então estamos aqui Com a letra E tradução Vamos lá Acompanhar junto Por que é que sofremos E por que é que é tão difícil Compreender Será que já vivemos Essa viagem antes Ou ainda Algo a aprender Então aqui a gente Já chega a um questionamento Se existe reencarnação Ou da onde viemos Por que sofremos Por que passamos Por isso tudo Que tanta gente Sofre aí Nessa vida Ou seja É aquela Velha discussão Do sentido da vida Que filosoficamente A gente nunca vai ter Uma resposta definitiva Mas as pessoas Encontram As suas próprias Respostas Através das suas Reflexões E através Da sua própria vida Tijolo por tijolo Tijolo por tijolo Nós construímos Mas às vezes Não há problema Em avaliar Através dos estroços Vemos como funciona A vida por si só Ou seja Acaba em calça A cada tropeço A cada tropeço A cada dificuldade Nós vamos aprendendo A lidar Com o nosso cotidiano Nossa vida E assim Aprendendo com os erros Se tiver desistir de algo A gente impõe Uma perfeição Ilusória Que na verdade não existe Hoje em dia É muito cobrado Isso Você tem que ser O empreendedor O empreendedor exemplar Fatorar Fatorar não sei quanto Investindo em não sei quanto Ou até Por exemplo Nesse meio do heavy metal Também O pessoal que toca Que tá A bateria Baixo Tipo sempre Imposto Um De certa forma Uma extrema Qualidade Velocidade Criatividade Que nem sempre É necessário Pra você ser Um grande músico Então Claro que existem Grandes exemplares De cada instrumento Mas você fazer A sua música É o que realmente Importa No fim das contas Isso você pode Estender Pra diversas profissões Pra diversas coisas Não existe Essa perfeição Tão perseguida A gente Às vezes Acaba Caindo Em armadilhas Psicológicas Buscando A perfeição Quebra as regras E perdoe Rápido Você deve Rir Sem limites Deixe-se Por período De tempo Aqui Te fazer Eterno Muito bonito Caramba Que legal É o sentido Da vida Escreva O seu sentido Na vida É o sentido Na vida Escreva O seu sentido Na vida É muito Sobre Você Realmente Viver Plenamente O seu presente As vezes A gente A questão De perdão Também As vezes A gente Leva Uma briga Um mal entendido Uma raiva Reprimida Assim Coisa Que só faz A gente Perder Tempo Na verdade O tempo Passa Muito Rápido A gente A gente A gente Não pode Perder Com coisas Pequenas Porque você Sofre Quando todas As respostas Estavam Na sua cabeça Se você Tem que Desistir De algo É para o seu Melhor Mesma Mesma Ideia As frases Um pouco Diferentes De jogo De jogo Você vai Construir Mas As vezes Não É Problema Quebrar Você Sabe A vida Não Tem que Ser Perfeita Do seu jeito Também Uma Leve Alteração No verso Olhe Para Dentro Ah Essa Aqui Essa Parte Do Olhe Para Dentro É Aquela Parte Que Tem Os Back Involve Os Que Andam Junto Olha Para Dentro Perdeu Ser Passado Olhe Para Dentro E Ouça Si Mesmo Olhe Para Dentro E Tente Mais É Clichê De Certa Forma De Certa Forma Sim Porque Você Tem Vários Livros Várias Obras Várias Músicas Várias Interpretações Aqui Dizendo Isso É Dito Muito Isso Em Várias Formas De Mídia Filmes Livros Séries Até Desenhos Músicas Enfim Tem Muitas Obras Baseadas Nesse Tipo De Questionamento Nesse Tipo De Pensamento Várias Histórias Onde Isso Daqui É O É A Moral Né A Ser Ensinada É A Mensagem A Ser Passada Então Assim É Um Clichê Mas É Um Clichê Bem Feito É Um Clichê Bem Legal Achei Achei Um Clichê Bem Executado Não É Vazio Aqui Porque Eles Tocam No Assunto De Várias Maneiras Achei Bem Interessante A E E A Música Acho Que Combina Perfeitamente Uma Coisa Para Outra Ficou Um Clima Leve Do jeito Que Eles Tentaram Fazer O Arranjo Então Não Cabia Muito Mesmo Essa 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 De Muita Técnica Muita Velocidade Acho Que De Repente Não Seriam Não Dariam Um Bom Resultado Acho Que Talvez O Caminho Que Eles Trilharam Pode Ter sido Uma Coisa Mais Interessante Mesmo E a obra Que Ficou Mais Coerente Então É Isso Gostei Vou Dar Uma Escutada Nessa Banda Nova Porque Para Minha Nova Eu Não Conhecia Ela Até Então Gostei Bastante Ainda Indicação Das Sugestões Se Vocês Tiverem Mais Algumas Sugestões Não Esqueçam De 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 Comentários Também Então É Isso Muito Obrigado E Até O Próximo React